Boa tarde para aqueles que estão participando. Boas-vindas a todos que estão participando conosco e todos os amigos do Centro-África. Obrigado por se juntarem a nós nesse webinar sobre combate ao terrorismo. Meu nome é doutora Catherine Kelly. Sou uma professora associada aqui no Centro-África e tenho uma grande satisfação de abrir esse webinar, que é o terceiro da nossa série sobre fronteiras porosas e crises transnacionais. Gostaria de lembrá-los sobre o que é essa série. Nós temos três webinars que estão concentrados em questões de crime organizado transnacional na União Africana para ter uma governança mais integrada. Essa estratégia tem algumas implicações para combater e prevenir crime transnacional. O que explica o mercado criminal? Nós também falamos de recursos naturais relacionados à criminalização. Também falamos de tráfico de seres humanos, entre outros assuntos. Hoje nós vamos nos concentrar com o tráfico de armas. Por forma, espaço nas fronteiras pode ser uma parte estratégica para criminosos que estão envolvidos em algumas atividades. Mas também tem lugar no setor de segurança, junto a outros estados e atores da sociedade que podem lidar com desafios e questões econômicas também. Neste webinar, nossa intenção é dar uma resposta multissetorial para um problema de segurança. Construir também resiliência nas comunidades para enfrentar crime transnacional. Nós estamos particularmente falando do setor de segurança e integrar fronteiras e governança. Em particular, tem cinco pilares dessa União que devemos considerar nas nossas discussões. Desenvolvimento para a governança, prevenção de conflitos, mobilidade, migração, cooperação para as fronteiras e quinto, engajamento das comunidades. Mais informações podem ser encontradas no website do nosso programa. Antes de apresentar os apresentadores, vamos passar a palavra agora para a senhora Amanda Dori, nossa diretora, que vai falar um pouco sobre o Centro-África. Bonjour, bon dia, good morning. Hasta malekum. Eu sei que é difícil falar bom dia em todos os idiomas, mas eu também gostaria de dizer, desejar Feliz Ano Novo a todos. Nós estamos no meio de uma série, como a doutora Kat já falou. Nós começamos com muito otismismo este ano. É um prazer saudá-los do Centro Áfricar para Estudos Estratégicos, na Universidade de Defesa de Washington DC. É com muita honra que nós temos esse painel excelente para falar sobre a importância de governança e tráfico de armas. Nós temos ex-alunos em todo o continente da África. Nós temos muitos representantes do continente africano aqui presentes. Meu nome é Amanda Dori. É um grande prazer, uma honra ser diretora do Centro-África. Vocês devem imaginar que o Centro-África foi fundado pelo Congresso americano há mais de 20 anos atrás. E temos programas acadêmicos e pesquisas relacionadas a desafios de segurança. Essa divisão fala de segurança do cidadão. E isso para todos os africanos, campeões e instituições que prestam conta aos cidadãos. Nós, hoje, vamos apoiar a divisão em relação à nossa metodologia, diálogos e catalisar as soluções estratégicas. Ao voltar ao programa, gostaria de lembrar-nos que o nosso website tem muito material, tem muita pesquisa, está atualizado. Eu também gostaria de mencionar resultados entre líderes dos Estados Unidos e da África. Foi um diálogo com profissionais militares e para uma educação militares. Tivemos muitas discussões excelentes que resumiram bem o nosso trabalho. Eu gostaria também de lembrar-nos para dar uma olhada nisso. Agora, passo a palavra para a doutora Kat Kelly, porque será a coordenadora do programa de hoje. Primeiramente, temos o capitão da Marinha, Dean Galebs. Ele já está na reserva. Ele é oficial com mais de 26 anos de experiência em operações militares e controle de armas. Ele serviu por 25 anos no Departamento de Defesa na África do Sul. Trabalhou em várias bases da Marinha. Também foi empregado para apoiar a ONU como oficial sênior para a República Democrática do Congo. Ele entrou para a reserva, deu baixa cedo na Marinha. Trabalhou com missões no Sudão do Sul. Trabalhou com justiça militar, Estado de Direito e segurança de instituições, entre outros. Também é um especialista junto ao secretário-geral da ONU. Tem vários prêmios. Hoje, ele fundou um grupo chamado Kautis. Um outro querendo juntar a nós. Eu estou estimada ao doutor Mutoy Mubia, professor da Universidade de Kinshasa, na República do Congo. Já publicou mais de cinco livros. Tem centenas de artigos publicados falando sobre Estado de Direito. Também trabalhou na ONU. Trabalhou em Instituto para Pesquisas, na ONU. Foi um funcionário no Alto Comissionado de Direitos Humanos, na ONU. Já teve muitos cargos e responsabilidades. E contribuiu para o estabelecimento do Centro de Direitos Humanos, na ONU. Então, ele já contribuiu para uma variedade de treinamentos. Tem interesses no assunto de hoje. Acredito que ele está se entrando no grupo, no webinar agora. Eu espero começar com a conversa com o capitão Gillespie. Vamos começar com uma pergunta para o doutor Gillespie. Capitão, você poderia falar um pouco sobre as questões de tráfico de armas na África do Sul? O que você percebeu? Quais são os atores-chave? Qual é a sua motivação? Eu sei que você tem muita experiência na África do Sul, também no resto do continente africano. Você tem sete minutos para falar e depois continuaremos com a nossa discussão. Agradeço a Kátia, agradeço pelo convite. Sete minutos para explicar todos os aspectos de tráfico de armas na África. É uma ordem, mas eu gostaria de escrever um livro sobre isso. Vou começar do começo. Senhoras e senhores, a noção que Hollywood tem de que o traficante de armas é o Nicolas Cage. Não, é o traficante de armas feito por suspeitos que são ligados a sindicatos criminosos. É um estado complexo, em particular países que sofrem barcos da ONU, entre outras organizações internacionais. O que acontece na África, se vocês olharem o setor formal de venda de armas, que chega a cerca de 212 bilhões de dólares. 41% dessas armas vêm dos Estados Unidos. É vendida para os Estados Unidos, depois a Alemanha, França, seguida pela China e Rússia. Como tudo são aeronaves, entre outros equipamentos pesados. Em África, o que nós falamos de tráfico são armas de pequeno porte, armas portátiles. Em África, temos uma situação onde, vamos usar o exemplo do Sudão do Sul, um país que tem passado por algumas turbulências nos últimos 60 anos. Teve guerra civil. Eles estão lutando pela independência, que começou em dezembro de 2013. Sudão do Sul chegou a uma guerra civil, e é uma situação que ainda não mudou muito. E tem tido muitas promessas de para-paz, que resultou em pequenos conflitos, que estão sujeitos a muitos embarcos. Se observarmos o que aconteceu no Sudão do Sul, eu já passei muito tempo no Sudão do Sul, tem provas de que novas armas estão entrando. Em outras palavras, em 1956, um AK-47, que estava novinho, saindo de uma caixa, que é impossível ter sido fabricado no Sudão do Sul. Isso foi uma arma importada, mas não podemos definir de onde veio, porque não tem uma maneira de seguir essa arma, rastrear de onde veio. Do nível estratégico, nós temos um Estado que está como cúmplice para trazer armas para a África, seja qual for o motivo político ou étnico, eles trabalham junto com traficantes para trazerem armas de três maneiras. A ar, que, como um todo, nós temos um tráfego aéreo muito grande. Temos aeroportos na Líbia, Egito, Sudão, depois Tebe, entre outros. Essa é uma das maneiras principais para transportar equipamento. Ele é feito de uma maneira bem discreta à noite. Não existe uma maneira de identificar a aeronave, porque as identificações são cobertas, pintadas. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Temos painéis de especialistas que já há muitos anos fazem um registro dessas aeronaves que vêm e vão. Temos até um caso de um contêiner no Sudão do Sul que marcou muitas aeronaves que vinham à noite, mas é impossível identificá-las. O transporte é sempre feito à noite, no escuro. Muitos usam binóculos ou câmeras para olhar, mas a única coisa que conseguem ver são caixas sendo carregadas em veículos. Depois é passado para o SSP. o transporte aéreo é uma das maneiras. O voo se observava no Sudão do Sul. Tem muitas partes no espaço aéreo, muitas faixas no espaço aéreo, onde é fácil que as aeronaves viajarem abaixo do radar. Uma outra maneira de fazer esse transporte que apareceu essa semana, na segunda-feira, é uma aeronave da Marinha que apareceu no Golfo, que tinha mais de 2 mil AK-47 novinhas que acreditamos que venha do Iraque. A melhor maneira de transportar armas e drogas ilegais é pelo mar. Infelizmente, aqueles que são advogados com leis internacionais sabem que transporte marítimo está sujeito a muitas leis. No entanto, navios pesqueiros não estão sujeitos a tantas leis. Por isso, são muitos que vêm pela costa sul de Moçambique trazendo armas e seres humanos com cargas que estão relacionadas e integradas. Eu falei outro dia para a doutora Kelly que os sindicatos criminais são muito mais sofisticados, que é uma parte das organizações regionais. Por isso, eles têm muitas armas. Uma arma pode chegar até 500 dólares se tiver algum lugar como áreas do Equatoria-Leste. Eles podem ganhar cerca de 10 mil dólares de armas que passam para Uganda, Quênia, até chegar ao sindicato criminal e chegar a ser vendido por milhões de dólares. mesmo no caso do ouro, o ouro na região Caboeta acontece a mesma coisa, completamente fora dos olhos, sem controle, fronteriço, e o ouro vai em uma direção e as armas em outra. Esse é o problema principal. Temos, portanto, a via aérea, marítima. Em 2019, um repórter seguiu uma trilha antiga de tráfego até a Etiópia, até a Síria, que transitava ouro, marfim, o tráfego de seres humanos. E isso existe já há centenas de anos, essa rota. As rotas de navegação que vão até Moçambique também, deixam-se armas em Dakala e em Cabo Delgado para os extremistas. Lá conseguem armas. São governos que são cúmplices, que trabalham com os traficantes, organizações extremistas, como está a passar em Cabo Delgado, em Moçambique, e que há onde há muita guerrilha na região e há os países que sofrem embargos, há comunidades, especialmente as comunidades que tradicionalmente, 50 anos atrás, utilizam o AK-47 e compram o AK-47 para até uma criança de 12 anos para proteger o gado. se você vê, por exemplo, lá no Número, na província de Jong-Lei do sul do Sudão, eles, como os Zulus, têm uma certa arma que protege a comunidade, eles se chamam soldados da comunidade, e as Nações Unidas estima que há 300 mil destes no sul do Sudão, entre 12 e 20 anos, todos armados, bem armados. e se você vê esse fenômeno, isso é um fenômeno, isso é um aspecto dessas sociedades, em parte no Quínia também, em que numa sexta-feira tivemos relatórios de uma comunidade que uniu uma grande parte da comunidade para roubar gados. Esse é o perfil em África, utilizando armas ligeiras. Muito obrigado. Isso faz sentido, que o uso dessas armas e tem, às vezes, poucas, um pouco orçamento para comprar essas armas e compram, então, armas usadas, em vez de comprar armas novas. Esse é o perfil, e são esses os que são envolvidos na África do Sul, especialmente em África, como total. O AK-47 é a arma de escolha e estima-se que há entre 30 e 50 milhões dessas armas no continente. muito obrigado. Isso foi um tour de força, muito material, muito difícil de cobrir em pouco tempo, mas você explicou a complicidade do Estado, o tráfego via aérea, via mar e terrestre. Você também cobriu como o tráfego de armas é um mercado criminal que envolve vários outros mercados criminais. Deixe-me agora passar a palavra ao Dr. Mubiala. Deixe-me apresentar a próxima pergunta, a segunda pergunta para o senhor. Como que o tráfego a nível judicial num país como o seu, na República Democrática do Congo, como que esses tratados podem ser utilizados para lutar contra esses atores, esses criminosos, para garantir a segurança? Você pode explicar como haverá um plano internacional para combater esse problema? muito obrigado por me passar a palavra, Catherine, muito obrigado, capitão Gillespie, agradeço o senhor por vossa análise, e o senhor também falou um pouco sobre meu país, a República Democrática do Congo, e esse tráfico ilegal, que é uma realidade, estava a falar dos recursos econômicos inaturais, é uma situação, uma realidade no meu país, já fazem 30 anos, desde os anos 90, e isso, nós tivemos depois a crise em Ruanda, e outros conflitos, que exercebaram o problema, conflitos entre os países, com os nossos países vizinhos, e existem também o tráfico ilegal de armas na região, infelizmente o arsenal judicial, os arsenais legais que existem hoje em dia, não conseguem responder a esse nível de tráfico ilegal, quando perguntamos qual a lei interna que cobre esse tráfico ilegal de armas, temos uma lei de 1985, que é a lei de armas e munições, contudo, essa lei não lida com o problema de apreensão e como prender, como apreender esses traficantes. E hoje temos uma situação em que essa lei já está obsoleta, não funciona bem, dado a nossa atual situação, e precisamos de uma nova lei. Temos agora um projeto de lei que está nos trâmites do sistema jurídico, ele já está no parlamento, está a ser considerado pela Assembleia Nacional, que é uma lei para prevenir o tráfico ilegal de armas. Isso será uma lei muito mais complexa do que a atual. Infelizmente, esse projeto de lei ainda não foi oficialmente prolongada, promulgada, perdão, e precisamos de instrumentos legais, tais como a Convenção de Kinshasa para armas ligeiras e de pequeno calibre, que foi adotado em Kinshasa, que já está em vigor. Podemos empregar essa lei, mas na República Democrática do Congo ainda não realizamos esse processo, ainda não completamos o processo. Em dezembro de 2018, houve esforços para que as pessoas entregassem as suas armas. Eu fui, presenciei os níveis ou essas atividades para verificar se essas ferramentas fossem ou não ratificadas. Há também o tratado sobre o comércio de armas, no qual estamos focando. Estamos atualmente, portanto, numa situação em que as leis são obsoletas, as leis que para combater esse tráfico são obsoletas, e temos os tratados internacionais aos quais queremos aderir. Estes talvez, estas talvez oferecem alguma solução. muito obrigado, Catarina. É isso que estamos a fazer em nosso país, no combate às armas ligeiras. Sim, se tem. O senhor frisou, destacou alguns aspectos que vão ser os assuntos principais hoje, principalmente as ações entre o nível nacional a nível judicial por parte das comunidades regionais econômicas e a adoção de leis e a modificação de leis no contexto nacional. Por exemplo, o exemplo dado foi o seu país e as mudanças no seu contexto de segurança. Talvez seja possível modificar as legislações com respeito a essas armas ligeiras. Muito obrigado por sua resposta. Quero voltar ao capitão Gillespie e apresentar uma segunda pergunta. Capitão Gillespie, qual papel, então, dado essa dinâmica, que o setor de segurança possa desempenhar ao aumentar as respostas de Estado de Direito, especialmente nas comunidades fronteiristas? Quais tipos de intervenções de segurança e defesa talvez trabalhem e funcionem no corno da África com respeito a essa área? Perguntas essas podem ser o assunto de inteiras teses. Muito obrigado. Agora eu vou tentar responder dentro do tempo alocado. A realidade é que as Nações Unidas e a União Africana e os seus parceiros regionais têm algo em comum. Gostam de ter reuniões e gostam de falar e gostam de planejar as suas reuniões para que tenham comissões para o futuro. Há sempre muitas promessas, mas os resultados são escassos. A realidade em África, especialmente, temos fronteiras porosas. São poucos países que se dizem realmente soberanas. Há cidades onde há alguma ordem, onde a lei prevalece, mas no interior é outra realidade. As fronteiras também são muito porosas. E por um dos meus chefes, o presidente Humberto, que uma vez disse daqui a 25 anos, quando se vê, o mapa da África vai ser completamente diferente, essa realidade em África. Na Europa, e em outros países mais desenvolvidos, existe o conceito de fronteiras fortes. é óbvio que aqueles países com integridade forte de fronteiras têm uma segurança mais estável que garante economias e democracias fortes. Em África é muito difícil, uma situação muito mais complicada. Mesmo em um país em desenvolvimento como Quínia, quando se vai para Wajil, na fronteira, está numa situação muito complicada com extremistas atravessar a fronteira da Somália, provocando caos. Mesmo no sul do Sudão, quando foi decidido que criariam um painel de especialistas para monitorar o embargo no sul do Sudão, a avaliação era que seria um trabalho fácil, limitando os pontos de acesso, mas para nós, africanos, isso foi arresível, porque há milhares de pontos de entrada para o sul do Sudão, e o rio é pouco regulado, e os aeroportos também são instáveis, o único ponto de a fronteira que é monitorado bem a um só que é muito bem administrado, o problema é que os traficantes não usam este, eles usam outro que fica 320 quilômetros deste para o leste que entra diretamente para o Quênia, e é completamente pouco regulado, muito pouco administrado, e não há como impedir, não há como inspeccionar, e entra produtos ilícitos sem o mínimo controle. Para responder a sua pergunta, precisamos mais recursos. É absolutamente impossível que uma pessoa no painel de especialistas e peritos monitorando as finanças, um monitorando as armas, e assim cobrir ou atacar o problema. Uma missão impossível. E eu tiro o chapéu para estes que fazem um, tentam fazer um trabalho, um grande trabalho, é tentar esvaziar o oceano com um balde. É um enorme trabalho. Precisamos de uma abordagem integrada, uma abordagem regional, integrando a União Africana e as uniões regionais que governam a área. e envolver Interpol e as Nações Unidas, o Office of Drugs and Crime das Nações Unidas, e começar a desenvolver uma abordagem mais holística, estratégica. Nada a menos que isso vai ajudar a combater as drogas, o tráfico de drogas, armas ilícitas, o tráfico de seres humanos. Estou impressionada com a sua pontualidade. você falou muita coisa, você falou como dar prioridade aos recursos, falou sobre a natureza de transfronteirícia, falou de regimes governamentais, falou sobre segurança nas fronteiras, também falou de outros setores e colaboração entre essas, foi um ponto muito interessante. Gostaria também de falar de uma área, a questão de pirataria. Em Somália, nós usamos cerca de metade da marinha do mundo com muito recurso. na marinha, nós dizemos que não tem controle sem patrulhamento. Controle no mar tem sido eficaz em parar certas embarcações, mas ilustra os recursos e mecanismos que poderia funcionar em patrulhamento de fronteiras. Você falou também de forças. Agradeço você falar do seu domínio marítimo, muito relacionado ao crime organizado. É uma área onde falamos de integrações no futuro. Obrigada, agradeço ao capitão Galespi. Vamos passar agora o doutor Mobiela. doutor Mobiela, nós discutimos a parte das fronteiras, que são com frequências alvo de uma má vontade política. Será que existiria uma cooperação desse setor de segurança e de justiça? Qual o papel dessa cooperação? Que papel eles podem ter na luta contra o tráfico de armas em termos de setor judicial, talvez trabalhando com comunidades, cooperação, em termos de aplicação da lei? eu acredito que você tem alguns exemplos de alguns aspectos dessa coordenação que poderiam nos ajudar. Por favor, doutor, pode prosseguir. Agradeço a Catherine, eu vou continuar no mesmo tema que o capitão Galespi, falamos da importância de ter uma abordagem regional na luta contra o combate de tráfico ilegal. Nós temos dois níveis. Primeiro, pode ser mais óbvio que é uma abordagem bilateral onde teremos estados fazendo um patrulhamento que estão combatendo o tráfico de armas. Os estados, vocês já sabem, não têm equipamento suficiente para o fazer. a maior parte dos países com frequência os países têm conflitos entre eles, entre na região de lagos ou o que for. Uganda, nós temos cooperação na luta contra a ADF. Mas, talvez, vocês não saibam, nós não temos muito, não temos uma cooperação bilateral. Temos alguns exemplos de patrulhamento e se nós não temos acordos regionais como extradição no papel, então, não temos esforços na região ou a Conferência Internacional dos Grandes Lagos da CGL desenvolveu um documento normativo que seria muito importante, onde tem um protocolo e cooperação judicial que também inclui leis que poderiam adotar, poderiam ser adotadas. Por exemplo, prisão, extradição de criminosos. Também temos traficantes de armas que, infelizmente, este padrão, essas normas não foram feitas em nível local. então, cooperação que nós tivemos em conferências nos Grandes Lagos, nós desenvolvemos uma rede de trabalho que não apenas o aspecto judicial, mas no aspecto de segurança. que se reuniram regularmente com policiais, procuradores, promotores, que trocam informações na região e desenvolvem programas de estadição. Eu, felizmente, pude estar presente em Nairobi. Trabalhei com a ONU e conversei sobre isso com pessoas importantes que estavam presentes. Nós trabalhamos numa rede e fazemos um rodízio dentro da região em Ruanda, Burundi, Zâmbia, nos países. temos um rodízio entre os países que são parte dessa rede. Essas redes se juntam para trabalhos com promotores, procuradores, policiais que examinam problemas com a cooperação na região da fronteira. Essas reuniões lidam com o tráfico de armas. Teve uma reunião no Sudão do Sul, onde examinamos como caça furtífera de espécies ameaçadas de extinção e também em vegetação. Alguns criminosos. Também tivemos conversas na Tanzania. Infelizmente, essa reunião não pôde acontecer. nós não nos concentramos em tráfico de armas e isso é muito importante. Que Estados membros, os países que são parte desse, poderiam trabalhar e cooperar na região dos grandes lagos e desenvolvemos na União Africana um mapa para parar esse tráfego de armas ilegal em África. Isso seria muito importante, mas nós precisamos de reuniões para falar sobre tráfico de armas portátis. Você deu exemplos excelentes dessa rede e cooperação judicial na região dos grandes lagos, mas não apenas um progresso geral, mas também intercâmbio de informações, mas também como funciona com forças policiais regionais. Você também salientou uma reunião específica para falar de tráfego em armas, que seria muito interessante e ver se no futuro essas organizações regionais talvez iriam salientar este assunto devido às consequências porque esse tráfico ilegal. Agora tenho mais uma pergunta para o senhor que está relacionada com este intercâmbio. Você, o senhor, fez pesquisa sobre elaboração de protocolos políticas, tráfico de armas o senhor trabalhou com o CEDAL. O que podemos aprender para o setor de segurança, para o setor judicial, para melhorar a situação? Como podemos usar estes protocolos políticas nacionais para combater tráfego ilegal? Principalmente população nessa área, em outras palavras, de acordo com sua pesquisa, como seria na região, qual seria o impacto econômico? Agradeço pela pergunta. as organizações econômicas regionais lidam com questões econômicas como o CEDAL, também organizações que poderiam trabalhar quando estamos em conflitos, onde não existe muita segurança na África, em particular na região do sul. Então, o tráfico de armas acontece, e existe um acesso muito fácil a essas armas. O CEDAL já teve algumas iniciativas para combater esse tráfico. teve também uma convenção no Ecoas de armas de pequeno porte, esse programa de coordenação para poder implementar nos estados essa convenção, porque a implementação dessa convenção foi feita em dois níveis. Primeiramente, trabalhar no nível regional e depois em nível nacional, onde tem que ser feita as melhores práticas de acordo com o sistema do CEDAL. Eu lembro que trabalhei muito em comissão nacional em Mali, onde foi uma região ativa em relação à recuperação de armas, onde na parte norte do país. Lembrem-se que o presidente Comahí, na ocasião, falou de um movimento simbólico. Acredito que eu estava em Mali neste momento, aqui em nível nacional, uma relação nacional nessa comissão. nós precisamos trabalhar com a população, precisamos entender que não somos apenas vítimas, nós precisamos entender o que está acontecendo e precisamos entender o nosso papel. é muito importante ver aqui no Eco-Az e incluir a comunidade para lutar contra o tráfico de armas de pequeno porte em nível internacional. existe também uma convenção de anti-usuários que é proibido passar armas, levar armas de um país para o outro. No entanto, existem alguns pontos, por exemplo, o exército precisa de armas, então pode passar, então aí eles podem transportar armas de um país para o outro. se essas armas forem marcadas é importante, porque as armas precisam ter certificado para poder checar para onde as armas estão indo. Quem compra essas armas? Isto é importante saber. É um sistema do Eco-Az que foi feito pelo CITAC, que é o mesmo tipo de comissão que implementou em nível nacional junto com a Convenção de Canchaça, por exemplo, de 2010, de armas de pequeno porte, armas portátil, são esforços a dificuldade a subir as regiões. É que esses tratados, infelizmente, e vemos um instrumento em nível nacional, em nível regional sobre um tratado internacional e eu acho que é importante respeitar isso, pois um complementa o outro, é importante trabalhar nesses níveis, pois é importante entender quais são os consumidores, precisamos entender esses sistemas e implementá-los num nível universal para tráfico de armas de pequeno porte e armas portátil. Agradecemos ao doutor Mubiala, eu achei a sua apresentação muito interessante, você falou sobre sua experiência em Mali, quando você trabalhou com o Comitê Internacional na região e quando você disse se nós tivéssemos estruturas e um espaço maior para ter uma mudança positiva na região. Precisamos aprender com isso, isso é muito interessante para nós. Uma outra pergunta antes de começarmos com as perguntas e respostas, eu gostaria de lembrá-los os participantes que vocês podem fazer as perguntas no chat. Nós vamos compilar as perguntas e eu irei fazer as perguntas agora. Vamos começar as perguntas e respostas. As primeiras perguntas são para o capitão Kilesp. Pergunta para o senhor capitão. Quando fizemos a discussão moderada, em nível continental, quais passos concretos você acredita que atores de segurança e defesa precisam continuar para facilitar a implementação de políticas e procedimentos? Pense em licenciamento para armas e também estratégia para melhor integração. Descreva para nossa audiência e fale também da estrutura de trabalho, o que os atores de segurança e defesa precisam fazer para ter uma resposta coletiva. Excelente. Muito obrigado, doutora. Eu acho que isso é um seguimento natural do que o doutor Mubiala estava a dizer e eu a respeito de tudo que ele disse e faz todo sentido. É verdade o que ele disse. O que temos atualmente é um continente formado em termos coloniais com fronteiras porosas que destruiu comunidades. Não há um só país que não tenha um tribo em ambos lados da fronteira. O resultado tem isso tem resultados estratégicos que precisamos abordar, porque não se pode abordar essas questões do ponto de vista de um só país, mas sim precisamos de uma abordagem conjunta, integrada das nações. ECOAS, SADAC, a União Africana precisam colaborar, preferivelmente com recursos das Nações Unidas, Interpol, para treinar de forma integrada os seus quadros. no química Interpol estava a treinar autoridade alfandegária sobre como melhor lidar com seus problemas utilizando algoritmos e esses algoritmos podem identificar alertas. Com apoios desses internacionais, pode-se ter uma estrutura. ECOAS foi muito bem sucedido na África Ocidental. é muito importante que tenha esse desejo político também, essa vontade política. Às vezes, falta vontade política em Tantane, por exemplo, é muito problemático, não sabemos o que entra, o que sai do país, há muito tráfico ilícito naquele país. E não existe colaboração internacional, há muito ouro que sai do sul do Sudão entra na África do Sul e é vendido como ouro sul-africano. Isso financia o mercado ilícito de armas e munição. Do ponto de vista estratégico, precisamos de uma abordagem integrada regional. Do ponto de vista táctico, como o Dr. Mubi disse, temos um problema com os aspectos técnicos do controle. da gestão, não há listas, não há registros, não há licenças, você não pode rastrear as armas de um país para o outro e é impossível saber a origem das armas. É importante, portanto, que a União Africana introduza um sistema comum de registros de armas, não é impossível, já temos a tecnologia. Precisamos também administrar os estoques de uma maneira mais eficiente. As armas muitas vezes simplesmente desaparecem. Generais, eu não estou a acusar nenhum país em particular, mas há muita corrupção, muitos oficiais e generais vendem as armas. O End User Certificate, Certificado do Usuário Final, não é um documento padronizado em todo o mundo, cada país tem a sua própria interpretação, mas muitos seguem a mesma regra. Muitos têm sistemas eficientes desses, outros não. A África do Sul não tem um bom sistema. Esses documentos são os que são necessários para justificar a compra de armas. Não se pode comprar uma arma sem esse tal EOC. Não se pode comprar sem esse certificado, mas também precisa de uma licença de importação e exportação para transitar as armas através de fronteiras. legalmente. Mas na prática, o que está a ocorrer em África, e há muitos países que estão a praticar esse tipo de corrupção, se tem alguns países que estão a oferecer EOCs e certificados, falsificados em troca de uma porcentagem do negócio. de um negócio. Enquanto não culpamos todos os governos, por isso, eu já pessoalmente fui oferecido a eu ser falsificados em troca de vantagens comerciais. se tiver um negócio de 100 milhões de dólares, podem cobrar até 5% do valor do negócio e porque eles têm tantas pessoas a pagar que isso corrompe todo o processo. Eu já ultrapassei os seis minutos, mas o que eu estou a dizer é que precisamos de um processo de controle de certificados centralizado e generalizado que possa ser rastreado internacionalmente. Uma entidade internacional desenvolve um processo registrado com números de série e que seja controlado sob uma entidade internacional. Não tendo esse certificado, não se pode transferir o produto. Precisa ser assim. Precisamos ter esse tipo de controle a nível técnico para controlarmos esse problema. Isso já são os meus sete minutos. Muito obrigado, capitão Gillespie. Então, agora passamos de uma discussão dos elementos-chave da economia política, desse tráfego, quais são os atores, como é o fluxo, quais são as motivações dos diversos atores até a questão de respostas locais, regionais, a nível da União africana. de um diálogo. Foi um diálogo bastante amplo, temos muitas perguntas a chegarem aqui, e a minha intenção agora será apresentar algumas perguntas adicionais, e vamos fazer duas rondas de perguntas até encerrarmos. perguntas sobre dados, informação empírica, que as pessoas querem que respondemos. Estão a perguntar, temos números ou estatísticas quanto ao trânsito dessas armas nas regiões, temos monitoria e maneiras de reduzir esse comércio. Há várias perguntas aqui, mas uma que podemos discutir, temos ou não estatísticas e uma base de dados sobre o comércio de armas que podemos acessar para conduzir a nossa análise. Eu coloco então essa pergunta para analisarmos. Nós três vamos então abordar essa pergunta, dados, de informação quantitativa, o que temos nesse sentido? Uma segunda pergunta, um conjunto de perguntas que tem a ver com o papel de atores estrangeiros no comércio de armas. Há muitas perguntas quanto a isso. Uma pergunta aqui sobre o grupo Wagner, o papel do grupo Wagner no tráfico de armas. Capitão Gillespie, talvez o senhor tenha alguma opinião? Dr. Mubiala, temos outra pergunta aqui sobre tendências fora da República Democrática do Congo, que é claramente um núcleo de tráfico de armas. Quais são alguns outros países que estão a enfrentar desafios similares? Talvez no Sahel, na África, na região central da África, que são particularmente afetados por esse tráfico ilícito? talvez possamos começar com essas perguntas e termos mais algumas sobre respostas. Maneira de combate é o problema. Vamos começar, então, em termos de... Qual é a pergunta sobre fontes de dados? Capitão Gillespie, talvez o senhor... Onde podemos buscar dados para realizar o nosso trabalho? Infelizmente, quando falamos do setor formal, temos informações, registros, documentação, e sabemos quais são os países para quem vende e o que compram. Agora, infelizmente, em termos do comércio ilícito, sabemos muito pouco, simplesmente porque 80% do comércio acontece sem que sabemos. Não sabemos a extensão desse fenômeno endêmico, não só para a África. A África, vejo o Mediterrâneo, cada dia, centenas de barros de pesca deixam os portos na Espanha, na Itália, e fazem o seu trabalho de pesca, sim, mas muitos estão a transportar bens ilícitos através do Mediterrâneo. E não temos dados confiáveis sobre esse tráfego, sabemos que ocorre. por exemplo, AK-47 que vão para o Iêmen. Mas quanto, qual a quantidade, não sabemos. Infelizmente, os especialistas que foram indicados pelas Nações Unidas para monitorar esse fenômeno são muito poucos para que tenhamos uma ideia da complexidade e da dinâmica desse tráfego. Dr. Mubiala, o senhor tem algo a acrescentar sobre fontes de dados? Eu acho que o senhor está com o microfone mudo. eu acho que eu acredito que o capitão Gillespie nos tem uma informação muito útil. Também é bom consultar relatórios anuais que nos atualizam com dados sobre o tráfego ilícito. Arm Survey é uma publicação muito útil de um programa em Genevra que colabora com muitas comissões africanas como a União Africana. Eles publicam um relatório muito interessante que eu recomendo, o tal Arm Survey. Eles publicam um mapa do tráfego de armas ligeiras e de pequeno calibre. Um estudo, um rastro dessas armas. Esse relatório apresenta muitas estatísticas, relata as tendências do comércio de armas no continente. Eu ia, então, se você vier consultar o nosso webinar, um dos trabalhos recomendados são relatórios anuais que tratam dessas questões e que criam estimativas de quantos armas ligeiras existem aí nas mãos de civis e de militares. Se vocês se interessam, podem olhar para esses estudos que temos aqui postados, no nosso website, temos ENACT também, o índice de crime organizado, que é um grupo que inclui Interpol, a iniciativa global contra o crime organizado transnacional, o Instituto para Estudos de Segurança África. Cada dois anos, eles fazem um ranking de todos os países africanos no continente em termos do escopo e escala de tráfico, e o tráfico de armas é um destes. Se quiserem informação, portanto, sobre o âmbito e a escala desse problema e o desempenho de um definido país em termos de resiliência, em termos do seu setor de seguranças, podem ver esse relatório, há muita informação online que visualiza esses elementos. Se olhem para o nosso website, se verem o nosso website, podem acessar essa informação e podem também entrar em contato conosco se precisarem de ajuda. já realizamos webinars sobre como analisar o índice de ANACT. Eu estou a ver aqui no chat, muitos que estão a fazer perguntas sobre países específicos, qual a situação no Benin, por exemplo, o que está se passando na Nigéria, na República do Congo, quais são os países que são os verdadeiros destinos dessas armas ilícitas. são essas fontes que lhes ajudarão a utilizar os dados para responder essas perguntas. Eu posso perguntar se um ou outro dos palestrantes possa falar sobre o papel do Grupo Wagner no tráfego de armas ou o papel de maneira mais ampla dos atores não estatais como o Grupo Wagner, empresas particulares militares e seus papéis nesse fenômeno. e quais outros países além da República Democrática do Congo no continente que são os pontos chaves que devemos analisar em termos de países de destino e fontes de trânsito. O doutor Mubial já mencionou Mali, o capitão Gillespie mencionou o sul do Sudão, mas se puderem mencionar outros locais estamos atentos. O doutor Mubial gostaria de responder qualquer uma dessas perguntas, por favor, estamos aguardando. Muito obrigado, Catrino. Eu acredito que com respeito aos países devemos considerar no sentido de tráfico ilícito que devemos falar sobre o Chad. O Chad está num cenário muito específico. Temos o Lago Chad, temos o Norte da Libia, também após a saída do Kadhafi, a queda do Kadhafi, todas as armas foram espalhadas pelo continente. Temos que analisar esse problema, especialmente após a queda do Kadhafi. Temos a República Central Africana, infelizmente, o que acontece em um país afeta os seus vizinhos, e temos a área de Embaka entre e no sul do Sudão há esse triângulo e é melhor, em vez de falarmos sobre países específicos, é melhor falar sobre regiões, regiões que são alvos desse comércio ilícito de armas. Eu identifiquei por volta de quatro regiões nas quais precisamos concentrar a nossa atenção na região do Sahel, Mali, o Lago Shad, a bacia do Lago Shad, onde operam muitos grupos terroristas das outras regiões que podemos mencionar e que são importantes, é o corno da África. Eu acho que o capitão já mencionou o tráfico ilegal na Somália e o corno da África é destino de muitas armas ilegais. Então, claro, a região dos grandes lagos é outra. não podemos subestimar a importância desse problema nessas regiões. No leste do Congo, também, Burundi, Ruanda, Uganda, Tanzânia. e como o doutor o capitão Gillespie disse, até certo ponto, tem muitos refugiados no Quínia. São essas regiões, espaços que precisam ser supervisionados. Acho melhor, então, focar a nossa atenção nessas regiões, ao invés de países específicos, e assim melhor podemos enfrentar esse fenômeno. Muito obrigado. Capitão Gillespie, talvez você possa falar sobre o Grupo Wagner, o setor privado, e o que você acha dos atores não estatais? Qual o seu papel? Eu guardo a sua resposta. PMC, o PMC, está envolvido em assuntos na Síria e na África. A dinâmica política e militar que apresenta mostra como que é ilegal, de acordo com a Constituição russa, mas já se envolveram com o C. R.A. mas inclusive conseguir conversar com o Comitê da ONU 2206A para treinar força de segurança do C. R.A., que foi impressionante. Nós estamos acompanhando essa parte estratégica da Rússia através do Sudão, porque o PMC também está envolvido no Sudão, pois protege alguns indivíduos e com treinamento o transporte depois vai para o C. R.A. o cargo está e depois vai para a Rússia, então muita arma é carregada e depois descarregada, nós acreditamos, outros metais como ouro vão junto. Nós não podemos provar, nós não sabemos muito bem o que está na carga, mas a prevalência do Sudão, C.A.R., que está prevalente em Moçambique, tinha um contrato com Moçambique, com o governo, principalmente na parte norte de Moçambique, que lidava com extremismo nesta área, usavam táticas brutais as pessoas locais não estavam aceitando, então infelizmente algumas morreram e depois recentemente apareceram novamente na África do Sul como um navio de carga apareceu, um navio de carga russo que sofreu um embargo dos Estados Unidos que foi alegado que esse navio chegou à noite e equipamento foi descarregado na África do Sul. Em duas noites aconteceu isso. Os jornais não falaram muito a respeito, a oposição fez algumas perguntas que estão sem respostas, mas o boato é que a tripulação ajudou e o navio está próximo de Moçambique agora. Algumas atividades na África são perigosas e têm capacidade de criar circunstâncias instáveis. Então, é uma organização muito perigosa e precisamos ficar de olho. Essa organização não está sujeita de um estado de direito nem de prestação de contas e seus métodos estão sendo gravados. Tem muito histórico de abusos de seres humanos. Agradecemos o capitão Galeski. Eu acho que ainda temos tempo para ser talvez cinco minutos e eu vou dar mais uma pergunta para cada um de nossos palestrantes. Eu estou querendo fazer perguntas são emblemáticas que mais amplos do que as pessoas estão perguntando. Primeiro, alguém fez uma pergunta interessante sobre consequências de embargo. Se embargo encontra armas, encontra conflito, facilita a proliferação ilegal e fábrica de armas de pequeno porte ou armas portáteis? Será que o governo ser um ator legítimo? Essa pergunta interessante, pensamos em consequências de políticas que talvez não sejam intencionais para algum desses embargos, mas eu tenho certeza que o capitão Kaleski tem algo a dizer sobre isso. Mas eu também gostaria de voltar sua atenção para algumas recomendações que nós passamos para esse webinar estar no nosso website. É um artigo sobre como fazer embargo de armas serem mais eficazes na África. é um artigo pequeno que foi escrito por colaboradores do Centro África através de pesquisas e o embargo de armas pode ser eficaz, mas precisa de cooperação regional e internacional para monitorar e para ter custo eficaz para atores que estão tentando evitar as sanções. É uma leitura recomendada e eu realmente recomendo estar na nossa página da internet. Eu acredito que muitos palestrantes têm alguma ideia sobre isso e qual seria a resposta disso. eu acho que muitos pensaram a respeito sobre leis internacionais, políticas e como implementamos isso. É um desafio pensar de como funcionar bem, temos que ler sobre isso. Ao mesmo tempo, tenho uma pergunta para o Capitão Gudaleski. Capitão Galeski, pergunta é sobre a Ucrânia. Devido ao que está acontecendo na Ucrânia, se teria mais risco para armas mais sofisticadas vir deste conflito? É uma outra pergunta, Dr. Mubiala, a pergunta sobre controle nas fronteiras e criminologia urbana. impacto de criminidade urbana e o que sabemos sobre isso. Você poderia talvez falar do exemplo? Eu dou dois minutos apenas para cada um para falar. eu gostaria de uma resposta bem rápida. Capitão Galeski, Ucrânia, em termos de leis internacionais, Ucrânia é um país soberano, é reconhecido como um país pelas Nações Unidas e está sendo invadido por um país que também é membro do Conselho de Segurança da ONU. Então, não tem embargo contra a Ucrânia para executar a sua lei internacional de autodefisa. Eu não acredito que, quando a guerra acabar, seja qual for o resultado, que as armas irão para a África. Porque tem muitas armas na África já. Temos armas para décadas e décadas. Algumas armas foram feitas na década de 50. E essas armas têm uma vida de 500 anos. Nós temos muitos problemas agora e não precisamos nos preocupar com a Ucrânia. A outra pergunta é sobre crimes e é um problema sindicatos em particular. Eu vivo na África do Sul. Nós temos problemas sindicatos que estão muito bem armados. Sabemos que as armas estão vindo para a África do Sul. Sabemos que as armas estão vindo pela Namíbia para a África do Sul e vão até a cidade do Cabo. A proliferação de armas ilegais cria problemas que têm um impacto para a comunidade, em particular as armas. como as armas ilegais têm impacto nas comunidades, pois são perigosas e isso tem um impacto muito grande nas famílias, principalmente com as mulheres, pois muitas vezes o marido morre assassinado e as mulheres são abusadas, são estupradas. Então, o impacto é muito grande na comunidade. Agora vamos passar para o doutor Mubiala para as suas últimas palavras. Se o senhor gostaria de responder essas perguntas, perguntas sobre criminalidade ou consequências de embargos que não foram intencionadas. É fundamentalmente se pegamos o exemplo da República do Congo, tem mais de 100 grupos mas também, por exemplo, influência nos fornecedores de gangues, de bandidos nas zonas urbanas. entidades estrangeiras não podem subestimar armas que vêm em nível local, que estão, talvez, não são tão eficazes, que poderiam levar até morte, roubos, é um problema que nós temos na República do Congo, que tem uma influência muito grande desses grupos armados, em particular nas fronteiras, que vão de um país para outro, em particular na parte da República do Gogo, que com frequência nós vemos facas, martelos, outros tipos de armas, mas a complicidade da polícia que está, que são, acabam vendendo o estoque nacional de armas, algumas armas são roubadas, que são vendidas ilegalmente, que contribuem para crimes. Infelizmente, eu sei que temos muitas perguntas, temos muitos ângulos para cobrir, mas vamos continuar discutindo e estamos sem tempo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando dessa reunião. Se vocês tiverem algumas perguntas sobre esse assunto, vocês podem escrever para nós. o Centro África faz o possível para apoiar e nós estamos interessados em saber o que vocês têm feito nesse assunto. Agradeço aos nossos palestrantes se vocês estão dado o seu tempo tão precioso para trabalhar conosco. Eu vejo também novos dados que estamos passando aqui no chat e fontes que nós podemos encontrar se vocês foram para o website ou as leituras para combater o crime organizado transnacional. Tem muitas informações, muitos vídeos sobre dados, fontes de dados, tendências de seus países na sua região para combater o tráfico de armas, mas também discutimos em nível da União Africana a importância de comunidades locais e políticas, respostas, assim como coordenação em nível nacional, mas também de legislação. Mas isso apenas é o início, como já ouvimos do capitão Gillespie e do doutor Mumbiala. Eu espero ter conseguido expandir o seu entendimento. Muitos estão interessados com essa área e se pudermos continuar ajudando, gostaria, aguardo ansiosa pelas suas respostas. Muito obrigado. Obrigado.